A CIDADE NO BRASIL 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 ...multamente assassinados. Hoje estamos aqui para relembrar o 31 de março de 2007. A população nunca se esqueça do que aconteceu aqui no 31 de março de 2007. A Baixada Fulminense sempre foi uma região que na torre sempre vai continuar acontecendo montes de jovens e com fintos de conectados. E essa mágica, mágica, mágica. Fulminense fazendo o trajeto que aconteceu na Chacina da Baixada no dia 31 de março de 2007. A Baixada Fulminense 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 Mais uma vez, estamos aqui, andando a propostação do nosso hidroquecimento de março. A Baixada Fulminense E aí Aqui começou a chacina da bachada no dia 31 de março de 2005. Aqui, nesse lugar, nasceu Rafael Silvia Couto e o Ina. Aqui faremos uma oração agradecendo a Deus por ter recebido Rafael e o Ina em seus braços. Pai, obrigado Senhor por receber meu filho em seus braços, Senhor. Senhor, obrigado Senhor por recebê-lo no céu. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor recebeu o Ina e o Rafael de braços abertos de volta para ti, Senhor. Nós sabemos que nossos filhos não são nossos. Eu sabia que o Rafael veio à minha vida para me cuidar dele, para me educar ele, para me ensinar o caminho que ele devia andar. Mas que ele iria retornar para ti um dia, Senhor. Eu sei que foi cedo que ele foi interrompido em tantos sonhos da sua vida, que ele tinha tantas coisas para conquistar. Mas hoje me sinto feliz, meu Pai, por saber que ele está contigo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por ter acolhido esses dois seres aí, os seus dois filhos em seus braços no céu. Obrigada, Senhor, obrigada pela força que tu tem me dado, Senhor. E te peço que continue me dando esta força, porque sem a tua força eu não vou conseguir continuar essa caminhada, meu Deus. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada. 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 A gente vai lá fora, a profeta do Jefretão de Marcos, dos anos 50, aonde fará só a gente lá no Ritmas, a Chacina da Chava, a gente não vai sentar nada. Vamos seguindo, fazendo trajeto, fazendo 30 de março de 2005, onde aconteceu a maior suicida do estado do Rio de Janeiro, a suicida da Baixada, onde 29 vítimas morreram na 30 de março de 2.5. Vítimas da maior suicida do estado do Rio de Janeiro. Hoje, completa-se 29 anos na suicida da Baixada. 29 pessoas foram mortas, 29 pessoas foram mortas. 39 pessoas foram mortas, 30 de março de Давo. 40 pessoas foram mortas, 33 de março de 2000. 90 pessoas foram mortas, 50 pessoas foram mortas, 30 pessoas foram mortas, 94 das mesmas. Por um estado de fato, 30 milhões de mais experiencia do Rio de Janeiro. O H Whooarrum, 104 e Main 2 de Março de 2016. Onde estou com o tempo, ok? Onde estou com o tempo, ok?